Falo gastar dinheiro, bota aí Vira que eu quero enganar Eu quero que você já não dá do jeito Postura de elegante, meu perfume é da verdade Jogar essa burro em seu Eu quero me gerar Eu me perco na sozinha Relaxa meu bem, cê sabe que você é minha favorita Desse jeito que me volta mal Se eu nem sinto tão legal, uau, uau, uau Você pode ver, esse grupo, esse ritual, uau, uau Passando dinheiro aonde eu tô fumando grau Enfale uma bota que eu te dou, só não me fala Tô voando lá, é igual que te reclamar E o que? Curtir a fa... O motivo que faz meu geral Viva que tem que... Viva que tem que... Quem é esse neguinho e guiado? Uma vida chata louca Ela rebora em mim, sabe que eu nunca quero pouco É doido, né? Vem, vem Não pode não usar, quem tá? Eu me perco chique na sua Olha essa nota tudo em cima de mim Vai pra cima de mim Vai dia do meu camarim Baby, eu só consigo dormir com ele Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Eu me perco chique na sua Eu só consigo dormir com ele Yeah, yeah, só dormir com ele Yeah, 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 yeah Olha a ideia do festival é dar oportunidade Pra quem tá começando na carreira Pra artistas independentes Ou pra quem tá alavancando o público nesse momento Mais do que isso É também pra quem quer atingir um público diferente É o caso desse cara que eu vou chamar aqui Ian Kivino Tudo bem? Você já tocou nos principais festivais de rap Trap do Brasil Graças a Deus Com artistas internacionais E muitos dos artistas que estavam lá Eram tipo minhas referências Artistas que eu escuto no dia a dia Eu vou tá lá pra encontrar tudo E fazer o meu rap atingir todo mundo Tipo assim, eles quererem pelo menos Ter a curiosidade de saber quem sou eu Pesquisar depois Querer escutar algumas músicas Natural de Carapicuíba Ian Kivino Começou faz pouco tempo Em 2019 Fez sucesso de cara Mas ó Pra isso ele passou muito perrengue Já trampei de garçom Numa loja de instrumentos musicais Numa lutearia Que é onde arruma instrumentos Bar Marcenaria Com empresa de logística E agora Com o prestígio De um Rock in Rio No currículo Ele se apresenta No dia 3 de setembro Já no próximo sábado Você está num festival Como o Rock in Rio Que é o maior festival De música do mundo Ele ajuda o artista A contar E agora Olhem Domenico Kai De um E agora Que é o maior festival Trelo Bem De um